Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo aula de hoje ensino como fazer esta linda gola em ponto dupla face. A gola além de linda ela é bem fácil e rápida de fazer, sendo também uma ótima sugestão aí para as vendas e vocês aumentarem as suas rendas. Vamos ao passo a passo? A lista de materiais que eu usei aqui para estar fazendo esta gola eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo caso você não saiba onde fica a descrição do vídeo ela fica logo aqui abaixo do título do meu vídeo tem um geralmente uma setinha ou mais você clica lá e abre toda a relação da descrição para vocês acompanharem os materiais aqui que eu usei neste vídeo vamos à aula início do final do nosso trabalho nós vamos começar aqui com uma correntinha de 15 cm e na sequência nós vamos subir aqui três correntinhas que equivalente a um ponto alto e vamos pular duas correntinhas de base e no próximo na próxima correntinha nós vamos trabalhar aqui três pontos altos bom então aqui vai ficar três pontos altos na mesma correntinha de base e agora na sequência pulamos aqui novamente duas correntinhas de base e na próxima vamos trabalhar o bloquinho aqui de três pontos altos no mesmo ponto de base pulamos aqui dois pontinhos de base e no próximo trabalhamos o bloquinho de três pontos altos no mesmo ponto de base essa carreira ela vai ser trabalhada toda dessa maneira eu vou concluindo aqui quando chegar no fim da carreira eu retorno com vocês nosso trabalho vai ficando assim olha eu cheguei aqui no final da minha carreira agora que eu vou fazer um ponto alto na última correntinha de base eu faço uma correntinha para virar o trabalho e agora aqui na sequência eu vou fazer duas correntinhas correntinhas e vou fazer um ponto baixo em relevo aqui no nosso segundo ponto do bloquinho aqui nós temos um dois três então nesse segundo ponto eu vou pegar ele em relevo e vou trabalhar aqui um ponto baixo eu faço duas correntinhas e aqui olha no ponto alto do meio do bloquinho e aqui novamente no próximo bloquinho no segundo ponto alto aqui eu insiro minha agulha aqui olha entre eles pego por trás puxo uma laçada e faço um ponto baixo e na sequência duas correntinhas e aqui olha no no ponto alto do meio do bloquinho um dois três insiro a agulha pego aqui por trás dele e faço um ponto baixo vou fazer novamente para vocês verem que essa toda a sequência dessa carreira duas correntinhas correntinhas um dois três no segundo insiro aqui entre um e o outro e faço um ponto baixo então toda essa carreira ela vai ser trabalhada dessa maneira aqui duas correntinhas e um ponto baixo em relevo aqui no segundo ponto do bloquinho continuando a sequência aqui duas correntinhas vamos aqui olha no bloquinho de três pego aqui no meio um ponto baixo em relevo duas correntinhas aí aqui eu fecho o último ponto eu fecho com um ponto baixo na terceira correntinha aqui que nós subimos do final fecha com um ponto baixo agora aqui eu subo três correntinhas vamos virar o trabalho e agora aqui na sequência eu vou estar fazendo o bloquinho de três pontos altos novamente essa carreira aqui para vocês não se perderem nos pontos olha que os bloquinhos eles ficam meio espaçados por causa do relevo então nós vamos lembrar sempre que esse ponto baixo aqui que nós trabalhamos no meio dos três bloquinhos é onde nós vamos estar trabalhando o leque de três pontos altos então sempre aqui olha aqui temos duas correntinhas e o ponto que foi feito baixo em relevo então neste ponto baixo em relevo nós vamos trabalhar aqui os três pontos altos no mesmo ponto de base que vai formar o bloquinho de três pontos altos então nessa carreira nós vamos trabalhar sempre dessa maneira aqui olha vamos localizar aqui ó aqui tem o ponto baixo em relevo então nós vamos inserir aqui e trabalhar os três pontos altos em relevo o trabalho vai ficando assim olha três pontos altos no próximo aqui onde nós fizemos no meio do bloquinho aqui em cima no ponto baixo em relevo novamente três pontos altos então essa é toda a sequência agora na nossa terceira carreira novamente aqui olha no ponto baixo em relevo três pontos altos no próximo ponto baixo em relevo três pontos altos aqui também olha no penúltimo ponto antes do término da carreira nós vamos trabalhar o bloquinho de três pontos altos e para encerrar essa carreira aqui como nós fizemos o bloquinho aqui de ponto altos olha nós vamos terminar ela com um ponto alto aqui no último pontinho da carreira equivalente a uma correntinha da carreira anterior agora para próxima carreira nós vamos fazer aqui uma correntinha e vamos virar o trabalho então toda essa sequência aqui agora vai ser a sequência da nossa segunda carreira aqui que nós trabalhamos aqui duas correntinhas vamos aqui no ponto alto do meio do bloquinho e vamos trabalhar o ponto baixo em relevo então toda essa carreira aqui nós vamos fazer dessa forma e vamos aqui com ponto baixo em relevo vou trabalhando aqui retorno no fim da carreira com você nosso trabalho já está ficando assim olha então aqui a sequência desses pontos vai ser sempre trabalhada dessa maneira uma carreira uma carreira aqui nós vamos estar fazendo as duas correntinhas e o ponto baixo em relevo no segundo ponto aqui do bloquinho aí na próxima carreira nós vamos estar trabalhando os bloquinhos de três em cima do ponto baixo caso vocês se percam no trabalho alguma coisa só voltar o vídeo um pouquinho para acompanhar as carreiras e eu vou trabalhando aqui essa sequência dessa maneira agora concluir aqui agora olha 54 centímetros que eu fiz aqui no da sequência de pontos caso vocês queiram aquele cachecol que ele é um pouco maior que fica dobrado que dê para fazer a volta no pescoço vocês trabalhem aí os pontos com até formar um metro e quatro então agora na sequência eu vou pegar aqui o avesso do ponto para quem não sabe distinguir o avesso do crochê é o lado que fica assim vamos dizer menos bonitinho se bem com esse ponto aqui ele vai ficar bem para ser usado tanto faz um lado do outro mas eu vou estar usando essa parte aqui em relevo como o avesso eu vou estar juntando eu vou estar juntando as pontas aqui agora e vou estar fechando o trabalho aqui com ponto baixíssimo então aqui eu vou continuar o trabalho olha que é o inicial dele eu vou pegar através dos pontinhos aqui e vou fechar toda essa parte aqui ó pegando na correntinha fechando com ponto baixíssimo deixa eu puxar o fio a gente puxa a argolinha para cá agora a gente pega aqui olha entre os pontos e vai puxando com ponto baixíssimo e a gente vai fazendo assim até o final e aqui já o fechamento da golinha olha vocês podem ver que da forma que foi fechado ele acompanha os pontos e este ponto é bem legal que vocês podem estar usando tanto do avesso quanto do lado normal e assim ficou nosso trabalho olha espero que vocês tenham gostado da aula passo a passo não esqueça de deixar seu comentário a sua avaliação fiquem com deus e até a próxima a próxima a 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